A matemática existe sem os seres humanos? Ou é uma invenção nossa? Esse debate ocupa matemáticos e filósofos há milênios. A matemática é a junção de conceitos universais com uma linguagem para descrever esses conceitos, algo que varia de cultura para cultura. Platão acreditava que os conceitos matemáticos eram concretos e existiam mesmo antes que nós soubéssemos deles. Assim como os planetas existiam antes da gente conseguir vê-los. Para Euclides, o pai da geometria, a natureza era a manifestação física das leis matemáticas, algo intrínseco nas formas e simetrias do nosso mundo. Galileu Galilei acreditava que a matemática era o alfabeto com o qual Deus havia escrito o universo. Mas dois conceitos tornam esse debate mais complexo. Tô falando aqui do zero, que é a ausência de algo e também um número de grande utilidade na matemática, e do infinito, algo inalcançável, mas que nos ajuda a resolver problemas matemáticos. Será que eles são um produto da nossa imaginação? E o que pensam matemáticos modernos sobre o debate? Será que essas ideias são intrínsecas ao mundo ou o resultado de séculos de exploração humana?